Continuando a correção dos exercícios, estamos na lista força centrípeta, vamos corrigir então o exercício número 3, aqui. No exercício número 3, olha o que é que eu proposto para vocês. A figura 1, essa figura, a seguir apresenta uma esfera de massa M, está aqui, massa M, em repouso, suspensa por um fio inextensível, de massa desfresível. Opa! Se ele está em repouso, as forças que puxam para cima são iguais às forças que puxam para baixo. O texto propõe que a tensão aqui seja chamada de T bolinha. E, nesse caso, se o sistema está parado, é porque quem puxa para cima é igual a quem puxa para baixo. Então, nós podemos dizer que T, tensão da corda, neste caso, é igual à força peso, que ele chama também de P bolinha, nesse caso. Objeto em massa M. Então, ele continua e fala o seguinte. A figura 2 apresenta o mesmo conjunto oscilando como um pêndulo, no instante que a esfera passa pelo ponto mais baixo da trajetória. Então, está aqui, olha. O texto propõe que a massa aqui seja a mesma. Se as massas são as mesmas, e o texto coloca que aqui a força peso é P, não P bolinha, mas a força peso, nós temos uma fórmula para ela. É a massa vezes a aceleração gravitacional. A massa é a mesma. Os objetos estão no mesmo local. Então, logo, o subentende que tem a mesma gravidade. Então, a força peso dos dois são iguais. Tanto P bolinha quanto P são iguais. Então, está aqui, olha. P bolinha e P são iguais. Por quê? Tem a mesma massa. Mas será que a tração vai ser a mesma? O texto aqui fala que essa coisa está oscilando. E está oscilando ainda, descrevendo como mostra a figura, uma trajetória circular. E se tem uma trajetória circular, subentende que existe uma força centrípeta. E a força centrípeta não é uma força nova. A força centrípeta é a força resultante das forças que estão aqui neste momento. É a força resultante. Mas a pergunta que segue é, quais são as forças que estão aqui neste momento? Nós temos a tração que puxa para cima e temos a força peso para baixo. Força peso. Se existe entre as duas uma força resultante, subentende que uma deve ser maior do que a outra. E qual das duas é a maior? A força centrípeta, que é a força centrípeta, que é o resultado, que é a força resultante, ela atua sempre radial para dentro da trajetória. Então, a força resultante está apontando aqui, para cima neste caso. A força resultante, ela tem a direção e tem o sentido da maior força. E nesse caso, então, nós podemos garantir que a direção da força resultante está indicando qual das duas é maior. Qual das duas é maior? A tensão. Então, neste caso, essa tensão, que ele chamou de T, é maior do que a força peso, que ele chamou de P. Então, o que nós podemos dizer? Se T' e P são iguais, tanto P' quanto P são menores do que essa tração T. Então, se T' e P' são iguais, e P' são menores do que T, e anteriormente você havia dito que P' e T' eram iguais, então nós podemos dizer que P' é igual a P' que é igual a T' bolinha. Então, se nós vamos achar uma resposta, você vai poder dizer que P' é maior do que T' bolinha, que é tração, que tem por consequência P' bolinha, força peso bolinha, ser igual a força peso do outro. Vamos marcar a letra que corresponde a essa resposta. A letra que corresponde a essa resposta é a letra F. Eu espero que você tenha entendido e tenha gostado. Só para finalizar. Nessas condições, essa tração aqui, que ele chamou de T, é maior do que a força peso. Se ela é maior do que a força peso, e a força peso não mudou em nenhum dos dois casos, ela também vai ser maior do que a tração que ele chamou de tração bolinha. Ok? Qualquer pergunta, mande ali a sua observação no e-mail. Obrigado. Obrigado.